Hoje o canal vai falar sobre o filme Caças Fantasmas de 1984 E provavelmente futuramente vai falar de Caças Fantasmas de 1989 Caças Fantasmas de 2016 E sobre em julho, sobre o Caças Fantasmas 2020 Que vai lançar agora, se for a vírus, não matar todo mundo Porém, como diz o diretor do Caças Fantasmas de 2020 O de 2016 é um multiverso muito diferente daquele primeiro que tinha Bill Murray Então, pera, você não conhece Bill Murray? Quem é Bill Murray? Eu nunca bati numa criança antes Então seja bem-vindo ao canal, esse é o Noob2008 Caças Fantasmas de 1984 Vou explicar pra você um resumo grande do filme aqui Resumo grande, um resumo pequeno do filme Que eram três amigos cientistas de Nova York na faculdade Praticamente sou um veterano da faculdade Eles inventam de começar a fazer pesquisa do pseudo-sobrenatural Sobre fantasmas, espíritos, entidades Conversar com mortos e o Pit, que era o Bill Murray no filme Ele estava fazendo uma prática de conversar com as pessoas diretamente com a mente Só que aí o Pit, ele praticamente achava besteira Só que, passando o tempo, fazia só Só que aí o diretor da faculdade estava aguentando mais dar verbas e não receber retorno Então expulsou os três da faculdade O Pit, o Ray e o Echo E o Echo era o mais mal-humorado, mas o mais inteligente O Ray era o mais medroso e o Pit era o mais bobalhão Enquanto o caça-fantasma estava fazendo as suas caças merguliares em bairros de Nova York Em casas pequenas, Dana, uma moradora de uma cobertura do centro de Nova York Recebia a visita de Gozer Uma entidade maligna que estava querendo entrar no mundo terreno Uma diretamente uma frestinha que estava abrindo diretamente na geladeira de Dana E aí Dana futuramente iria se tornar o porteiro E o Luiz, o vizinho, se tornaria o guardião E os dois não podiam se encontrar pelo fato que o portal ia ser aberto Mas antes do Gozer invadir a casa de Dana totalmente Dana se assusta com o momento que os ovos e a geladeira se tornam um portal imaginado de Gozer Mas o fator é que eles não tinham um local para fazer as suas pesquisas novas Porque foram expulsos da faculdade Então eles tiveram que alugar um local E falta de dinheiro tiveram o quê? Eles não tiveram nada O Ray, com a Itá, teve que colocar a casa da herança dos pais no banco para receber o dinheiro E nesses conseguiram alugar um local que antigamente era um corpo de bombeiros O carro, o famoso carro aqui, no começo do filme, vocês podem perceber É um carro que foi comprado pelo Ray por uma pechincha Mais de 5 mil dólares, na época era muito E o Pete ficou indignado que já tinham falta de dinheiro Porque eles iam comprar um carro para fazer isso E fizeram uma reforma magnífica E nisso, o primeiro caso foi na biblioteca Quando o primeiro fantasma apareceu Pelos cientistas que acreditavam no pseudo sobrenatural Sair correndo desesperado da biblioteca É um ponto inicial, uma história magnífica Que aí, o segundo fantasma foi o do hotel, restaurante principal E aí que nós conhecemos o Geleia, o personagem principal do filme E deu muita risada A gente deu muita risada sobre esse filme Provavelmente você assistiu ao filme Então, os casos de fantasmas em Nova York começaram a aparecer Depois que abriram a equipe de caços fantasmas Tiveram que contratar o Winston Um antigo fuzileiro naval que precisava de um emprego E aí ele podia acreditar em qualquer coisa pagando bem Aí você me pergunta Mas, Leandro, como eles faziam para caçar os fantasmas? Eles tinham uma máquina nas costas Que era uma mochilinha Que tinha um raio cheio de prótons Que não podiam ser cruzados Se não estourariam E onde eles guardavam? Eles guardavam no equipamento Que automaticamente o eco Ele construiu Que aí abriria e guardaria dentro Mas eles não publicariam com aquilo lá? Não Tinha um equipamento dentro do guardel general deles Que eles colocaram dentro de uma máquina E eles soltaram os fantasmas dentro Tipo, numa cúpula Muito protegida Só que o fato principal é que aquilo era muito retrativo E tinha denúncias de radiação extrema Que afetaria o homem em mente e a camada dos olhos Foi esse motivo que um advogado de um sindicato de ambiental Foram lá e pediu para desligar o equipamento E nisso os caçafantasmas tiveram que falar com o prefeito Para autorizar o momento de caçação de Gozer E até explicar para um prefeito Que era uma entidade espiritual maligna Que ele queria acabar com Nova York Gozer já estava fazendo a festa com os outros fantasmas Que tinham sido soltos Aí os quatro caçafantasmas Foram até a cobertura de Dana Para falar com Gozer Que aí tiveram uma grande ideia do Pixar O Gozer perguntou Qual de vocês é o poderoso? E ele disse que nenhum era poderoso Aí o Winston falou Quando alguém pergunta se você é Deus Você diz que é Deus E aí o Gozer dá uma dica Vocês tem que pensar Quem vai atacar vocês? Ninguém pensou em nada O Marshmallow gigante Atacando Nova York Que as imagens do filme Vou demonstrar aos assistidores agora Do filme que foi magnífico Que fizeram Nova York uma miniatura E praticamente o outro O Marshmallow é um bicho gigante mesmo Meus amigos Se eu dizer para vocês Que é uma luta muito complicada Pelo fato que o Lewis e o Dana Se tornam um cachorro de pedra E o Gozer é um puta personagem Forte Que Epit Ray É com isso Precisavam Cruzar os raios de prótons Algo perigoso Que podia acabar com Todos naquele local E pela população de Nova York Entera Só que aí no final Deu certo Os raios se cruzaram Espaço sideral Voltou para o seu submundo E Dana E Pete Ficaram felizes Para sempre Infelizmente até o segundo filme Que aí vocês vão Provavelmente futuramente Eu vou falar sobre o segundo filme Vocês vão entender porquê E o Ray Ficou com a secretária E o Winston Ficou feliz da vida Com um novo emprego Conhecer fantasmas Que é algo que ele nunca tinha visto E o Ray Continua sendo Menos Menos boboca Desse Isso aí pessoal Então esse foi o filme De 89 Esse foi o filme De 84 Provavelmente eu vou falar Sobre o filme De 89 Caças fantasmas E futuramente Eu vou contar A briga que tem Sobre o filme De 2016 Que estão dizendo Que não é do Caças fantasmas Sem um multiverso Que existe Então pessoal Até a próxima